Bom! Sol, meu peito, sol ilumina a minha praia Brilha, brilha o dia inteiro, eu não canso de brincar Quando for de paz, minha filha, o senhor pode me parar Me prometa, acaba que a vez cedo você vai voltar Se um voar, agora ouve-me me transformar em um peixinho no mar Eu cruzo as marés maravilhas, fumo uma onda com nada Eu viro marujo, maroto e navego meu navio vira tarde Sol, meu peito, sol ilumina a minha praia Brilha, brilha o dia inteiro, eu não canso de brincar Quando for de paz, minha filha, o senhor pode me parar Que prometa, acaba que a vez cedo você vai voltar É muito legal, melhor ainda quando a gente encontra aqueles animais tão diferentes Eu prefiro fazer castelos até o sol ir embora Ah, Brilha, é bonito o pôr do sol, mas eu sou mágico quando ele nasce, tem muita energia Vocês sabiam que o galo canta antes do sol nascer? Muitas vezes ele acorda primeiro que o sol E primeiro que eu digo, com certeza Nem sei, olha, eu já vi um galo bem de pertinho quando a gente fez aquela viagem pra fazenda E também muitos pintinhos Hum, esse papo de galo cantando, sorraiando, pintinho, tá me lembrando uma coisa, hein? Lá no galinheiro Lá vem o dia, o galo canta A estrela marquitina diz que o sol já vai ralhar Novo ovo, a galinha voltou Que meu gosto é esperança lá no galinho A estrela marquitina diz que o sol já vai ralhar Novo ovo, a galinha voltou Que meu gosto é esperança lá no galinho Ovo, 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 ovo O pintinho pintou e voltou Viu, 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 viu Viu, viu Todo galinheiro sai Não vem o dia Novo ovo, o galo canta A estrela marquitina diz que o sol já vai ralhar Novo ovo, a galinha voltou Renovou-se a esperança lá no galinho Eu quero!